Olá, bem-vindo ao Travelzilla. Não esqueça de dar o seu jóia, deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Então, tá pronto para a resenha do Hotel Anacrown Plaza de Kyoto no Japão? Vambora! Transcrição e Legendas Pedro Negri A cidade de Kyoto, na frente do famoso Castelo de Nijo, um dos mais famosos da cidade. O hotel oferece traslado gratuito entre a estação principal de Kyoto e o hotel. E há também uma estação de metrô bem próxima ao local. O traslado via ônibus ou autocarro funciona diariamente das 8 da manhã até as 7h45 da noite e sai a cada 15 minutos. Mas atenção aos horários, eles podem mudar e para mais informações, entre em contato com o hotel. Kyoto é uma das cidades mais famosas do Japão e esse hotel fica numa das áreas mais nobres do centro da cidade, ao lado do castelo. O hotel oferece 291 quartos de várias categorias e tem 8 andares. O check-in começa às 3h da tarde e o check-out às 11h da manhã. O hotel pede o número do cartão de crédito ou depósito em dinheiro na entrada. Caso deixe um depósito, não deixe de retirá-lo na saída. O hotel conta com 10 salas de reunião, business center, piscina coberta, restaurantes e um bar na recepção, etc e tal. Bichos de estimação não são permitidos. A internet é grátis e há também quartos para não fumantes. O estacionamento é grátis para hóspedes até às 13h do dia do check-out. Caso fique mais tempo, será cobrado. O hotel conta com 6 restaurantes para você escolher. E o meu favorito é o que fica no lounge do hotel, bem na frente da cachoeira de 7 metros de altura, localizada na recepção. No Anacrown Plaza Lounge e Bar, você pode comer pratos salgados, assim como tomar um café com uma seleção de sobremesas incríveis para você escolher. Olha que delícia! O que é isso? É pistachio. Então, qual é a que é a que vende o mais? Mousse. Chocolate mousse ou orange mousse. E esse, qual é isso? É taruto. E aí? Pagou pistachio? E o que mais? Nós pagamos 25 dólares americanos para 2 cafés, 2 sobremesas e a gorjeta, claro. O que é um preço bom para o Japão, tá gente? Olha só a qualidade dos doces. Agora vamos dar uma olhada nessa cachoeira maravilhosa? 7 metros de altura tá podendo, né? Linda! E agora, vamos para o meu quarto? Vem comigo! Nós ficamos no quarto de número 420, no quarto andar. Pode entrar! Então, pessoal, como vocês veem, a gente veio com bastante bagagem, mas tudo coube no quarto. O quarto não era gigantesco, mas tudo coube certinho. A cama era muito confortável, aliás, as camas. A gente dormiu muito bem nas quatro noites que a gente passou aqui. Bom, olha só. Agora vamos dar uma olhada na geladeira. Vamos abrir isso aqui e ver o que tem. Hum, tá cheia. Óbvio que tudo fica mais caro nos hotéis, né? Mas aí tem cerveja, coca-cola, suco, água com gás, sem gás, etc. e tal. Dá pro gás, né, pessoal? Bom, tem também essa chaleira aqui, ó. Caso você goste de fazer o seu café ou chá dentro do quarto, tem aí a chaleira. Tem também aí dois copos de vidro, né? Esses copos aí é pra que você tome água. Lembre-se que no Japão você pode tomar água da torneira, não tem problema algum. Tem também Pringles ali, o café e o chá, caso vocês não tenham visto. E aí as camas, mais uma vez. Aqui, ó, o sistema é analógico, achei bem interessante. Tem também ali umas entradas de USB, umas tomadinhas, um telefone. A decoração, de modo geral, é bem retrô. E caso você queira um wake-up call, ou seja, uma chamada pra te acordar de manhã, é só digitar o número 81. Eu tentei e funcionou, tá, gente? Bom, e agora? Vamos tomar um cafezinho da manhã? O café da manhã é bem legal, tem uma variedade bem grande, tá? Existem dois tipos de café da manhã aqui. Tem o café da manhã asiático, né? Que parece mais um almoço pra gente. E o café da manhã é o pequeno almoço ocidental, que parece com o brasileiro ou português. Tem também essa estação de omeletes, onde você escolhe os seus ingredientes e o pessoal ali faz o omelete de acordo com o seu gosto. Essa estação de omeletes era bem legal mesmo. Há também uma grande seleção de doces, pães doces, pães salgados, presunto, queijo, frios, frutas. Olha aí que delícia esse omelete. Com croissant, uma batatinha. Então tem o café asiático e o café ocidental. É muita comida, gostei bastante. E você também pode fazer o seu próprio suco de laranja. Olha aí, ó. E tem também sorvetinho. Legal, né? O sorvete era gostoso, gente. Ó o suquinho de laranja feito na hora. Bem legal mesmo. Bom, e agora? Vamos voltar pro quarto? Então aqui estamos no quarto mais uma vez. Como eu disse antes pra vocês, as camas eram sim bem confortáveis. O quarto não é gigantesco. Japão é assim, gente. Às vezes você paga um preço caro. E, enfim, não é tão grande assim o que você paga. Então a decoração do quarto é bem legal. Bem retrô, como eu já falei pra vocês. Aqui nas gavetas vocês vão encontrar tem o guia da televisão, tem alguns mapas. Enfim, uns menus ali. Quer ver? Tem um menu aqui em cima da mesa. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Aí do serviço de quarto. Tem essa televisão também. E tem essa roupite aí. Não sei bem o que era. A gente não usou, tá? Várias gavetas. Muito espaço pra você guardar suas tranqueiras. E essa televisão, vamos ver se funciona. Bom, a televisão funciona. E é óbvio que a gente vai assistir canais de televisão japoneses, né? Porque, enfim, a gente é curioso e sempre gosta de assistir os canais de televisão dos diferentes países. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no armário agora. Ó, tem muito espaço aqui no armário, gente. Muito espaço mesmo. Tem ali dois pares de sandália. Alguns... Aí tem aquela escova ali do sapato. Ó lá, tudo customizado. Anna Crown Plaza, que é o nome do hotel. Aquilo ali eu não sei pra que que serve. Esse daí é para secar o sapato. Não sei como funciona. Se você souber como isso funciona, por favor, escreva aí nos comentários desse vídeo. Como vocês veem, tem muito espaço pra colocar a tranqueira. Cheio de cabides. E ali está a camicha. Então, gente, e o banheiro? Quando você entra aqui no banheiro, você vê uma balança. E a gente foge das balanças, como vocês sabem, né? Principalmente em viagem. E agora eu vou dar uma dançadinha pra vocês. Vocês sabem que em todos os vídeos de resenha de hotel, tem sempre a dancinha do Travelzilla. Escreva aí no comentário o que você achou dessa dancinha, que é sempre ridícula. É só pra eu saber se você assistiu até aqui. Tá? Então, continuando com o tour do banheiro. Esse banheiro tem uma banheira. Eu não gosto muito de banheiras. Prefiro muito mais chuveiros. Mas está aí a banheira pra quem quer relaxar e pra quem gosta de tomar banho de banheira. Está aí o chuveirinho, que é mais ou menos. Mas ok. Padrão ali pra esse tipo de hotel. Tem umas toalhazinhas. Tudo bem retrô. Vamos ver aqui o que tem na pia. Olha, tem um secador de cabelo. Tem ali a tomada japonesa. Presta atenção nas tomadas. Parece uma tomada antiga do Brasil. E dois copos extras pra você tomar aquela aguinha. Loções, shampoos, sabonetes. Tem até cotonete ali pra você. Bem legal, tá gente? Bem completinho. E é claro que eu não podia deixar de falar da famosa privada japonesa, né? Cheia de controles ali. Água quente, água fria. Você lava tudo. Faz massagem. Aí vai de você querer, sabe, testar todas as funcionalidades dessas privadas tecnológicas do Japão. Né? Eu dispenso, tá? Aí tem ali também um pouquinho de papel higiênico, como todo banheiro. Ou casa de banho, né? Duas toalhinhas ali. E umas estrelinhas nos azulejos. Então, pessoal, nós ficamos hospedados neste hotel por quatro noites ao custo de 140 dólares americanos. Ou seja, 126 euros por noite. Fazendo deste hotel o mais caro desta viagem pro Japão. Os hotéis em Kyoto são, de modo geral, mais caros que nas outras cidades japonesas, tá? O café da manhã, o pequeno almoço era ótimo. A internet era muito boa. Ótimo chuveiro, ótimos restaurantes. Localização excelente. Eu dou este hotel a nota 9 de 10. Porque o quarto, apesar de ser ótimo, poderia ser ainda melhor pra essa faixa de preço, né? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Não esqueça de dar o seu joia, de compartilhar este vídeo e se inscrever aqui no canal. Deixe também o seu comentário. Te vejo nos próximos vídeos, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!